A Faculdade de Medicina promove o segundo sarau de cuidados paliativos. Para falarmos sobre este assunto está conosco a doutora Graça Mota Figueiredo, professora de Tanatologia e Cuidados Paliativos da Faculdade de Medicina Itajubá. Prazer em recebê-la aqui, querida. Como é que estamos? Tudo bem? Bem, como é que, explica pra gente, como é que surgiu a ideia do sarau de cuidados paliativos? Otávio, você que tem nos acompanhado e tem visto todo esse trabalho maravilhoso que a faculdade já desenvolvia antes da nossa chegada, você sabe que o doutor Kleber e a saudosa doutora Cristina são os padrinhos da existência de cuidados paliativos na Faculdade de Medicina. Você nos acompanhou no primeiro sarau, há dois anos atrás. Infelizmente, nós tivemos um problema sério e não conseguimos fazê-lo no ano passado. E esta ideia, na verdade, se deve ao doutor Kleber. Eu acho ela tão fantástica que eu tenho a vontade que ela fosse minha, mas não é. É do Kleber. E nós encampamos a ideia de manter sempre um sarau comemorando o Dia Internacional de Cuidados Paliativos por algumas questões muito interessantes. Primeiro, um sarau é uma coisa muito antiga, cuidados paliativos também. Embora se fale tanto de cuidados paliativos hoje em dia, na verdade, ser paliativista é simplesmente ser médico como se era antigamente. Um médico amoroso, amigável, que inclui a família no atendimento ao doente, que olha para o doente enxergando uma unidade corpo, mente, espírito. Então, o sarau nos lembra que cuidados paliativos é a medicina como ela nunca deveria ter deixado de ser. Depois, o sarau é uma coisa, ou era, porque a gente já não faz mais saraus hoje em dia, era uma coisa inteiramente, intensamente familiar. Eram amigos que se reuniam e, de uma maneira muito simples, mas muito bonita, faziam, ou tinham todos um momento de entretenimento, um momento de prazer em conjunto. Cuidados paliativos nos lembra também que a comunidade é extremamente importante para a execução de cuidados paliativos. Se o paciente puder ficar em casa, quanto mais ele se aproxima da morte, e se, obviamente, essa família e essa comunidade onde o paciente estiver inserido tiverem suporte, esta é a melhor forma de se deixar a vida, como provavelmente deveria continuar sendo, a melhor forma de chegar na vida, o parto em casa. Nunca ninguém provou que o parto no hospital é realmente mais seguro em todas as situações. Em algumas, sim, nos partos complicados, sim. Mas, nos partos normais, a gente complica muitas vezes a natureza, né? Com a morte também, de certa forma, a gente faz isso. Então, se comemorar o Dia Internacional de Cuidados Paliativos, que acontece sempre no segundo sábado do mês de outubro, caia no dia em que caí, e no mundo inteiro é essa mesma data, comemorar sob forma de sarau, tem a ideia, ou tem o desejo de nos lembrar que cuidados paliativos é uma coisa muito simples e que, de um certo ponto de vista, é muito doméstica, é muito caseira. Não é caseiro no sentido de precariedade, mas no sentido de simplicidade, sim. Embora todos os progressos da medicina sejam desejáveis para cuidados paliativos, não é desejável que, por conta do progresso, a gente se esqueça da humanidade que a medicina tem que ter. Verdade. Qual é a diferença dessa edição, da segunda edição, para a edição anterior? O que vai mudar? Uma coisa muito importante muda, embora, na verdade, nós estejamos pensando em, no próximo ano, não fazer exatamente assim como nós fizemos nesse ano, mudar radicalmente, mas fazer uma espécie de mix do jeitão do primeiro sarau para o jeitão do segundo sarau. Mas, de qualquer maneira, o deste ano, que é o segundo sarau, ele vai ser feito exclusivamente com alunos, sendo os atores do sarau. No sarau anterior, nós convidamos a um grande número de artistas da cidade, foi maravilhoso, foi maravilhoso. Dessa vez, vamos fazer exclusivamente com alunos, e eu venho, a gente vem pensando, eu já vou falar no maestro Amaury, que se não fosse ele, e se não fosse o apoio e a competência dele, não sairia nada, absolutamente nada, mas nós estamos pensando em que, talvez, no próximo ano, seja interessante que a gente faça um mix entre artistas da cidade e os alunos. Mas, este ano vai ser feito exclusivamente pelos alunos, porque o sarau passou a ser parte integrante de um projeto criado na faculdade pela minha disciplina, a minha disciplina é a disciplina de Tanatologia e Cuidados Paliativos, e ela criou um projeto chamado A Arte do Cuidar. E o motivo pelo qual foi criado esse projeto é que a disciplina tem um certo número de horas, e oferece um certo número de atividades para os alunos, mas os alunos queriam mais, e muitos mais alunos, queriam ter algum tipo de participação e de prática em cuidados paliativos. E esse projeto nasceu exatamente para albergar, para dar mais espaço para as ações de cuidados paliativos, inclusive fora de Itajubá. Esse projeto cuida de estágios dos alunos em vários hospitais ou hospedarias no Brasil, cuida da confecção de material didático para a disciplina. Daqui a pouquinho, nós vamos ter o lançamento da primeira apostila de cuidados paliativos no Brasil, feita exclusivamente por alunos, feita por alunos para ensinar alunos. Cuida também da confecção de vídeos educativos que se prestam tanto às aulas de cuidados paliativos para os alunos, quanto ao material de divulgação de cuidados paliativos para a comunidade. E uma série de outras ações, sempre feitas por alunos, saem deste projeto chamado A Arte do Cuidar. Então, era natural que o sarau também fosse produto do projeto. E este ano vai ser feito só por alunos, mas para o próximo ano a gente já está pensando em uma coisa diferente. Qual é o público-alvo do sarau? Quem é que pode participar do sarau? Na verdade, toda e qualquer pessoa que tenha interesse. Primeiro, por cuidados paliativos. Segundo, por arte. Assim como preconiza cuidados paliativos, a existência de uma equipe de vários profissionais atendendo ao paciente é um princípio básico de cuidados paliativos. Então, em primeiro lugar, o sarau se volta para todos os profissionais da área de saúde. Ele se volta também para todos os profissionais da área de assistência espiritual. Ele se volta também para todos os pacientes que assim o quiserem. E ele se volta também para toda a comunidade leiga, e por leigo eu estou chamando os que não são da saúde. Ou seja, o sarau de cuidados paliativos foi feito pensando em todas as pessoas da comunidade, profissionais da saúde ou não. Agora, tem ingresso? Entrada franqueada? Já adoçamos a boca das pessoas, agora temos que dizer aonde é e quando vai ser, né? Então, a entrada é gratuita. Nós queremos o maior número possível de pessoas. O anfiteatro Seibin, da Faculdade de Medicina, que a maior parte dos seus ouvintes com certeza conhece, tem 300 lugares, então o espaço é amplo e extremamente confortável. E nós vamos fazer o sarau desse ano no dia 2 de outubro, agora, próximo domingo, às 19h30. Dia 2 de outubro, às 19h30, no anfiteatro Albert Seibin, que o maestro Maurício chama de teatro Albert Seibin, na Faculdade de Medicina de Juá. Exatamente. Público-alvo, todos? Todos estão convidados? Todos convidados, todos convidados e serão muito bem-vindos e muito desejados para o sarau. Beleza, então sucesso, né? Sucesso e parabéns pelo projeto, querida. Muito obrigada. Nos vemos lá. E obrigada por me permitir novamente falar com os seus ouvintes. Eu conversei aqui com essa graça de pessoa, já tem graça no nome, doutora Graça Mota Figueiredo, professora de Tanatologia e Cuidado Paliativo da Faculdade de Medicina, falando sobre esse segundo sarau de cuidados paliativos, que vai ocorrer nesse final de semana, dia 2 de outubro, às 19h30, no anfiteatro Albert Seibin.